Joguinho de terror com zumbi Que eu encontrei por aí Vamos ver como é que é, né? Oi, YouTube. O dupla deu oi, YouTube Ele tem em português Mas algumas coisas estão em português Só Essa parte aqui eu sei Há uma chave escondida Encontre-a pra escapar Tá, essa parte eu sei, daí tem um zumbi Ai, caralho Tá vazando meu teclado pra caralho E aí, amiga? Me deixa em paz Que isso, gente? Ai, caralho! Que isso, mano? Meu Deus, ele tá me seguindo Amigo, sai! Era brincadeira Caralho, gente Meu Deus Não, galera, calma aí, pô Foda Tá me machucando? Tá me machucando, caralho! Meu Deus, eu vou morrer Porra, mas como assim a bateria tá gastando Enquanto eu morri? Ela não é pra regenerar? Peguei a chave Não, calma Tem faca por aqui, eu acho Eu lembro que tinha faca Achei Calma aí, galera Porra, tô com 100 de vida já Toma, dois Vai, dois Caralho, não vai Meu Deus, eu quase morri de novo, velho Foda-se Choninho Lea Catinho Pedro Eu morri, velho Porra, como eu não sabia a porta certa, caralho? Cara, eu tô com 61% de bateria, velho Tá azul, não Se fuder, caralho Agora não tem mais a bateria da câmera Por algum motivo Sai, sai Papai Noel O que vai tá acontecendo? Ai, tem outro atrás de mim, caralho Ele sobe aqui? Ele não sobe Ele sobe mesmo Puta que pariu, velho Caralho, o cara é a porra do Flash, mano O cara é a porra do Flash Correu atrás de mim e... E sei que o segundo estava comigo também Caralho, como veio? Como veio? Nossa, que jogo legal Mano Velho, olha isso Os caras é... Os caras é o The Flash, mano O vento te fez pra você bater nele Ah O cara veio a milhão, né, mano? What the fuck, que bagulho Hã? Que? Nossa Tão fodido Eu acho que isso era pra matar com um tiro na cabeça Precisou de 40 tiros pra matar um bicho desse Ô, desenvolvedor Encontre a torre de rádio Tá Como eu pego a minha faca? Eu não quero gastar munição Ô, meu Deus Tá Tá Peguei mais munição Tá O que é que precisa? Encontre o abrigo ao oeste Ao oeste Pra onde é isso? Quê? Caralho Quem éres? F*** Eu não consigo Puta que pariu, velho O bom dia inteiro Tá Tá bom, né? Meu Deus, o rato Da porra É pra comer? Quê? Eu consigo comer o rato? Ah, não Eu comi um pão Ah Elimine todos os alvos Doze inimigos ao redor Puta Ai, cara Não, calma aí Deixa eu me recuperar Fica aí Só um segundo O jogo é tão bom Que você tá tomando dano Do inimigo atrás da parede Ah, velho Gente, eu tenho que falar bem Desse jogo, mano Desenvolvedor Eu não tomei dano, cara O bicho ali é do meu lado Pelo menos essa faca Gente Ai, ai Morreu Caralho Gente, o bicho saiu Será que o desenvolvedor Entende português? Tá Matei quatro inimigos Faltou mais Seis Seis não, porra Oito Não sei matemática Ah, tem mais Tem mais sim É verdade Opa Não Ai, porra O bicho me deu um tiro Ah, tá O jogo O que que é isso? Brasil Calma aí, velho Mano, o bicho me deu um tapa na cara E eu Eu morri, velho É, o monstro Será que é Felipe Neto, mano? Ah Porra Cinco tiros de shotgun É babado Quantos eu matei já, gente? Eu não lembro Que porra É, seu golo? Isso é um easter egg? Opa Boa Caralho Finalmente Que jogo bom Jogo desse nível Eu não queria bugar Jamais Jamais Quê? Caralho O homem tá on Nossa senhora O FPS 40 FPS, velho Nossa senhora Eu tirei uma cacetada de Jesus Bacana Caralho Calma aí, gente Poxa, era brincadeira Ah, velho Eu não quero gastar minha munição E se tiver algum boss? Meu Deus Pronto Demora, né, mano? Deixa essa marreta Ah, ele estuna também Esse jogo tá 60 conto na Steam É alpha Tava escrito alpha ali Então Tá tudo bem Tá tudo bem Há muito o que melhorar Você não tem olho? Que tristeza Ai, eu não posso gritar Eu vou... Minha garganta tá doido Munição Legal Munição pra caralho Eu tenho que ir lá pra torre? É isso? Se eu cair daqui eu morro? Ai, caralho Que susto Puta que pariu Se você tomar dano de queda Ah, mas eu sei que esse jogo não era realista Opa Achei que tinha acabado já Tava feliz Nossa Agora eu gostei Ah, agora Pera Apareceu algum Botão pra eu usar Tá bom, né? Caralho Filha da puta, velho Nossa Eu não posso sair daqui da torre Caralho Se fuder, mano Tem bicho aqui embaixo? Foda-se Olha, eles morrem rápido agora Só foi eu falar Morreu Pera HS mata? Nem foda Agora funciona Eu não acredito nisso Tá bom Joguei esse game esses dias Mas meu PC peidou Pra ele funcionar Meu PC tá peidando também, mano 40 FPS Eu vou diminuir os gráficos Calma aí Se eu deixar no low Putz Aí Porra, no low Ficar melhor que o high, mano Os gráficos eu achei Mano, tá usando 70% da minha GPU Acabou? Tem mais? Onde tem mais no Brasil? Ah, tem ali também Isso dá até pra enxergar os bichos Agora Ah, eu vou deixar no low, mano Tá bem Eu achei bem melhor assim, viu? Tá muito mal otimizado isso aqui, mano Tipo, no começo parece um jogo de terror O tal do nada Vira Vira isso aí Com arma, tiro, porradaria Mas realmente no low Parece que o já fica melhor Pois é, mano Olha ele ali Meu Deus, velho Ele tava ali no meio, mano Eu sou cega pra caralho Caralho, velho Ah, não Cara, de novo Cara Agora são 24 alvos Aí, ó Agora sim dá pra dar HS Eita, que a mãe tá... O aspas Aspas Pare, aspas, imediatamente Eles dançando Ele dançadinho, mano Nossa senhora Cada round é... Porra, essa arma é muito boa, né, velho Silenciador, um rifle desse silenciado É aspas, baby Caramba, Mim, que entretenimento Você gostou, Mim? Que? Ixi, calma aí, amigo Que? Que arma é essa? Sim, ele me contata Rui Como que você já tá aí do lado? Você tá vendo? Bicha Tá Corra Corra Caralho Corre, amigo Meu Deus Caralho, aquele jogo lá do... Do celular muito pica de... De zumbi também Tem que ficar desviando assim Mó da hora Cheguei, cheguei Eu tenho que correr mais? Caralho Coralho Isso foi muito bom, mano Que tensão A vacina mortal Na tentativa de criar uma vacina Pro vírus Cacete XIX Os novos pesquisadores Do projeto Realizaram diversos experimentos E cobaias vivas Sendo o principal deles Envolvendo diversos tipos De aracnídeos De todas as partes do mundo E a mutação Envolvendo o vírus Chikungunya Encontrado principalmente Em mosquitos do Brasil A tentativa de criação Da vacina Gerou resultados inesperados Aumentando ainda mais O caos Do vírus Cacete XIX Que até então Somente afetava As viagens respiratórias Dos infectados Ah, tem que seguir Isso aí, né? Por exemplo Eu fui um gig grinder Ai, velho Mano Death Row Tava escrito ali embaixo Um Oh, velho Essa porra vai me dar copyright Eu tenho que matar o bicho? Mano Se essa porra me dar copyright Eu vou ficar muito puta, velho Ela não morre, foda Você vai tomando estupro Olha, tem uma ventilação ali Um Ai Sai Cara, eu tenho que matar essa menina? Toma aí, galera Isso aí vai mó legal Matei Opa Acabou Meu Deus Acabou, velho Game produzido pelo Paulo Sacilote Júnior Traduzido por Thaís Alvarez Da hora, mano Da hora Da hora, mas tem muita Melhora ainda, viu? Tem muita Melhora ainda Parece ser um jogo legal Com a melhor Olha lá, mano É Alpha 0.9 Ainda Eu acredito que possa ser Muito melhorado Viu, gente? Aí você desenvolvedor Aí Tem muita Melhora ainda, tá? Tá bem ruim Vou negar Tá muito ruim Mas como é Alpha, né? Dá pra perdoar É isso, mano